Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe apontar um desafio. Que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma, medo, raiva, defesa, julgamento, depressão e etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente, que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando-o, criticando-lhe, atribuindo-lhe o erro e etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele, enquanto as duas partes foram dominadas. E quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado, então, no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente e despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro? Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma reprodução involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer as suas emoções, e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno, passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador, essa consciência não nega o sofrimento, e mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça, ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço, através da porta que acabou de ser aberta. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.